Nesta quarta-feira, dia 11 de maio, parte da rua Luiz Gomes precisou ser interditada por conta de um acidente que acabou oferecendo risco à população. O acidente aconteceu por volta das 15h30 aqui na avenida Luiz Gomes. Segundo informações, o condutor do veículo acabou perdendo o controle e acabou colidindo com o poste. Segundo informações repassadas da Equatorial para a nossa equipe, a área oferece risco à população, pois fios de alta tensão acabaram sendo quebrados durante a colisão. Agora estão aguardando uma equipe chegar para fazer todo o reparo na área e também desligar a energia para que seja viável o trabalho aqui na localidade sem oferecer mais riscos à população e também à equipe que estará realizando o trabalho. No local, a guarda municipal ficou responsável pelo isolamento e auxílio do controle de trânsito, que não foi muito prejudicado porque tinham outras opções de vias. A gente foi acionado que tinha esse acidente aqui e a gente veio aqui. Quando a gente chegou, o pessoal da polícia já estava aqui e a gente só fez o isolamento para tirar o risco mais do povo, do povo não se acidentar, é com choque porque ainda está ligada a rede. A gente está aguardando aqui e eles iam desligar. A polícia militar também esteve no local para dar os devidos procedimentos. A gente foi acionado, primeiramente, para atender essa ocorrência, a VTR de Cidade Nova, dando conta que havia um motorista perdido o controle do veículo e colidido num porte. No local, a gente verificou a situação que tinha acontecido, só encontramos o veículo, o motorista nos foi informado que ele tinha ido ao HBU para atendimento médico. A guarnição foi até o local, até o hospital, não encontrou ele lá. A gente vai esperar o pessoal da Equatorial tomar as providências para a gente poder remover o veículo com segurança e conduzi-lo até a delegacia para os procedimentos legais.